o que nós passamos, o que cada um enfrentou pra chegar até aqui, ó Pai que o Senhor possa recompensar o trabalho de cada um a dedicação, o esforço, o amor dedicado ao seu negócio que essas pessoas possam colher tudo o que vieram buscar aqui que elas sejam propagadores do bem que possam estar sempre em comunhão contigo falando sobre a Tua bênção que é estar aqui falando com os amigos sobre os benefícios, sobre as vantagens sobre tudo o que eles recebem em gratidão a Ti, ó Pai todos os dias nós somos abençoados o Senhor nos guarda, nos livra de todo mal se estamos aqui vivos temos muito a agradecer quantas pessoas gostariam de estar em nosso lugar neste momento então gratidão, ó Pai gratidão por todas essas vidas por todas essas famílias envolvidas nesse negócio eu peço encarecidamente que o Senhor abra as portas desse negócio com pessoas que vieram também buscar os melhores produtos que elas encontrem tudo o que elas vieram buscar aqui que saiam daqui felizes realizadas com as suas compras com tudo o que elas encontrarem que o Senhor possa permanecer conosco durante esses três dias nos guardando, nos livrando de todo mal nos cubra com a tua mão poderosa não deixe, ó Pai, que o inimigo toque no nosso evento que os seus anjos estejam acampados ao nosso redor protegendo todo este evento todos esses participantes, ó Pai nos guarda nos guarda que nós precisamos muito da tua graça, Pai fica conosco nos abençoando nos dando um dia de muitas realizações e que possamos, ó Pai, sair daqui realizados e mais gratos ainda por ti fica conosco, é o que te pedimos e desde já te agradecemos por todas as bênçãos recebidas em nome de Jesus Amém Pai nosso que estás no céu santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu como nós de cada dia nos dai hoje perdoai-nos nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação mas grita-nos do mal ótimo dia em todos vamos então aqui os ajudantes por gentileza os homens e aí Obrigado.